Eu estou trazendo aqui o modo de história da Arlequina E eu fiquei sem postar muito vídeo porque eu sempre quero gravar vídeo Aí eu faço, aí depois dá pra postar vídeo, aí depois eu gravo outro vídeo Explicando a mesma coisa Mas espera aí Bom, minha casa onde eu moro está reformando Aí eu mudei pra casa da minha avó Que foi na casa da minha avó que eu ganhei o meu PS4, tem meu canal E postei vários vídeos De lá eu mudei pra um apartamento que ele é muito pequeno E é muito difícil de gravar vídeo Porque só tem uma televisão, uma sala, uma cozinha, um quarto e um banheiro E ele é muito pequeno e qualquer barulho atrapalharia o vídeo Agora mesmo estava um garoto ali gritando, velho O que ele tinha na cabeça, mas ele estava Oi, o cara gritou aqui de novo Aí beleza Eu vou gravar vídeo agora Aí eu não estava postando vídeo, estava muito difícil Eu sempre tentava, mas aí alguma coisa atrapalhava e eu desistia de postar Mas agora eu estou aqui pra gravar pra vocês o modo de história da Arlequina Eu já joguei o Batman Knight, já zerei Mas eu vou começar aqui A dificuldade eu vou botar difícil Seja ainda assim Vamos deixar aqui Deixa eu botar um pouquinho Pronto Continuar Galera, provavelmente o vídeo vai estar em 1080p Eu não sei, mas quando eu for postar o vídeo eu vejo Bom, está aqui ó Vem o episódio de Arkham Está aqui História da Arlequina Bora começar Galera Vem comigo Ao fim Eu fiz a pré-venda do Batman Knight É Muito ansioso pra jogar com o Capuz Vermelho e com a Arlequina e com o protótipo do Batmóvel Só que só veio a delícia da Arlequina Era pra vir também a delícia do Capuz Vermelho E do protótipo do Batmóvel Mas o bom é que pelo menos é o do Arlequina E lançou agora a delícia da Batgirl Eu não sei se eu vou comprar agora Agora, agora eu não vou comprar, né Vou ver depois Bora aqui acabar com os caras Beleza 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 Galera, a mecânica desse jogo é muito boa De todos os jogos da série Arkham, né Batmóvel Muito boa Acho que a mecânica de combate é uma das melhores que tem Acho muito boa Tem alguns jogos que tentam copiar Mas, na minha opinião A do Batman é melhor Aqui, acabamos com os caras Rapidão Cara, e a Arlequina tá gata demais, galera Olha isso Bora lá Fazendo essas piruletas Tá Olha, uma coisa legal Legal da Arlequina é que tem o modo psicose É a mesma coisa que o do Batman Isso aqui Caraca, tem umas coisas escritas assim Sei lá, velho Tem umas... Sei lá, velho Tem mensagem subliminar E ali, ó No canto Tá escrito ali Três porquinhos No caso, os porquinhos são os policiais Brinquedo de mola Esse brinquedo de mola aqui é como se fosse O já explosivo do Batman Só que atrai os caras E já mata os... Já mata eles Explodindo, ó E ele fala ali Quantos caras Próximos Vai dar pra matar Ele, três porquinhos Ele, três porquinhos Então ele matou os caras Esse daqui ainda fica revelando também Onde que tá as coisas Onde que tá pintando Coringa para sempre Que velho Mesmo com mensagem subliminais assim E às vezes a própria Arlequina Fala com a Arlequina Muito estranho Só que quando eu tava gravando Antes Eu tinha gravado uma história da Arlequina Pra quem sabe Quando eu tava gravando A Arlequina não falou nem um pouco O cara Olha aqui Olha, é bem ali que a gente matou os caras Olha o moleque gritando de novo Cadê o banheiro Bora, tia Tô falando sozinha Cara, é uma coisa Sei lá Não sei se é muito boa O que eu arrumei assim É que Cara, ao invés dela Ao invés dela ter golpe silencioso Ela é golpe barulhento O boi que chama os caras Olha aí A gente Essa daqui é a minha técnica Eu faço isso Mato eles Aí vai lá Eu boto outra Sempre funciona Bora Aqui eu ativo outra Aqui vai matar dois, né Galera, esse modo causa aqui Ele é bem útil Mas É mais pra modo É mais pra combate Eita Pensei que não tinha Pensei que tinha Não tinha acabado ainda Eita, caraca O que é isso aqui? Armadilha? Ah, tá Beleza Depois eu boto Essas armadilhas Aí Mas a gente Só tem seis Só não A gente tá com A gente tá com seis Poliça Superar essas Poliça Sai daqui Só porque eu saí, né Ó, bora botar uma armadilha aqui Ó, bora botar uma armadilha aqui Outra aqui Sei lá Bota aqui de novo Não, velho Não, velho Usei o modo psicose Droga Mas ela fica mais Ó, ali em cima Tá falando O modo causa Deixa você mais Rápido e forte De forma que Ataca Que ataca E se torna Um golpe instantâneo Ó, bateu o carinho Riffo Ah, mano Brinquedo de mola Saiu, pô Vai, bora, bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Deu certinho, velho Aí os caras Não podem fazer nada Essa armadilha, galera É como se fosse um batarangue Não, é como se fosse Na verdade Na verdade Na verdade É Como é que se fala? Uh Negócio de gelo lá do Do Batman Ai, droga Não mata ninguém Bora, 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 bora Aqui Bate Ai, moleque Não para de gritar ali, velho Pô Olha, desculpa Aí se tá pegando O áudio dele Aqui Nossa, velho Como é que chato, velho Tempoi bom Galera, tem uma mensagem Sobre mina Sobre mina não Tem uma mensagem bem aqui Ó Sempre tem um lado ruim Para compensar um lado bom Algo bom Agora a gente vai ver aqui Onde é que ela tá No Japão E galera É Depois Vocês me falem Se vocês querem que eu faça Uma série De Batman Arkham Knight Bora aqui Galera Eu espero que esteja Em 1080p Antes os vídeos Eram até 720p Se for em 80p Vai ser muito bom Galera Olha essa novidade Que tem no Arkham Knight Que quando você Aperta o quadrado E o X ao mesmo tempo Você Usa a interação de cenário Por exemplo Eu apertei agora Ela usou essa coisa aqui Beleza Galera Eu vou guardar Esse modo causa aqui Para No lugar mais útil Uma hora mais útil Na verdade Que outra mensagem O senhor Se ficaria Orgulhoso Ahn Ah galera E entra no canal Do É São cegos São cegos São cegos Gamer Oblivionter Games E Razercraft Razer Tá na Trazer Tá Pra cá Ah Do Coceelo Gamer Caso vocês não saibam C O S S E E E L Gamer Minha parceira Que é muito legal Ahn Planta L3 Beleza Bora atacar ali Não vai dar para usar agora não 1,2,3 1,2,3 Porquinho, mata, 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 mata. Caraca véi, olha como cara morreu véi. Beleza, bora, 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 bora. Oxi. Arlequina, pode ir. Ai, caraca. Qual é, tio? Eu não vou usar o interacionário agora. Deixa eu ver. Olá, asa. Olha o modo causa. Olha o tanto de vida que tirou do asa noturna. O modo causa ele dá... É, três golpes. Não se engança. A Doringa morreu. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Você é vaga. Vá, vem por lá. Vá, vem por lá. Bora, 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 bora. Êêêê. Não tá pronto, garoto da noite. Precisa de ajuda. Ó, tô pisando nas plantas, ó, reira. Bom, galera, então foi isso. Como... Não, na verdade, não sei se eu disse, mas... Essa... Gameplay. Essa história da Arlequina é muito rápida. E, então... É isso, galera. Se você curtiu, dá like, favorito e compartilha pra poder. Ai, caraca. Compartilha pra poder ajudar na divulgação do canal. E se você não quiser perder vídeos como este, se inscreve no canal. Então, valeu, falou, é nóis.